A Fundação Cabo Verdeana de Ação Social Escolar garante que está tudo a postos para o início do novo ano letivo, a 18 de setembro. Na entrevista concedida ao Jornal da Tarte, o presidente da FICAZ aponta como o grande desafio da instituição o programa das cantinas escolares. A Fundação Cabo Verdeana de Ação Social Escolar FICAZ tem superintendência do Ministério da Educação, cuja missão é promover a igualdade de oportunidades à comunidade educativa, desenvolvendo um conjunto de ações que garantam o sucesso e a qualidade do ensino e de aprendizagem. Mas a missão principal é auxiliar no combate ao abandono escolar através da promoção da igualdade de oportunidades de ensino. E neste início do novo ano letivo, a 18 de setembro, o principal desafio da FICAZ tem que ver com as cantinas escolares. O maior programa é o programa de alimentação escolar, que praticamente neste início da letiva é a preocupação de todos, para garantir desde o primeiro dia de aulas o funcionamento normal das cantinas escolares. O que eu posso dizer, neste momento já estão garantidas os géneros, digamos assim, toda a logística, para podermos iniciar logo no dia 18 de setembro o programa das cantinas escolares, que é o nosso maior programa. O programa de cantinas escolares beneficia anualmente cerca de 100 mil alunos do pré-escolar e do ensino básico, permitindo o reforço da emenda escolar. A fundação tem ainda, sob a sua responsabilidade, mais nove programas de ação social. Desenvolvemos nove programas de ação social. O maior, eu comecei pelo maior, que é a preocupação de todos, que é a cantina escolar. Mas, para além das cantinas escolares, também temos programas de transporte escolar, que no início do ano de ativa é muito procurado. Temos desafios em relação a todos estes programas, grandes desafios. Como já disse, garantir o direito à educação, que é o nosso maior desafio relativamente aos programas. Programas de bolsa de estudos também. Programas de propinas, apadrinhamento. Temos, no fundo, o saúde escolar, temos vários programas que desenvolvemos, coincidem, obviamente, digamos, o nosso pico é coincido com o início do ano de ativo. O projeto de bolsas de estudos, orçado em mais de 500 mil contos anuais, já beneficiou cerca de 3.700 alunos com pagamento de propinas de ensino superior no país e no estrangeiro. A FICAZ tem, igualmente, os desafios a nível de transporte e residências escolares, manuais e programa extraordinário de apoio pontual, com destaque para os kits escolares. Em todos os anos, início dos anos ativos, o programa, melhor dizendo, com a maior visibilidade, é o programa de kits escolares. Há uma aderência muito grande da sociedade civil relativamente à mobilização de recursos para beneficiar os anúncios com kits escolares. Francisco Fernandes assegurou que, apesar do cenário de crise atual, a FICAZ tem apoios e conseguiu atingir todos os seus objetivos, mas salientou que essa mobilização é baixa em relação ao orçamento da instituição, que ronda um milhão de contos ano. Os programas da FICAZ contam com parcerias do Programa Alimentar Mundial da Cooperação Luxemburguesa, União Europeia e da FAO e de outras organizações não governamentais.